Vocês estão curtindo? O B1 de espírito só tem Vem fudendo minha chata no teu banco, cara É na hora da tropa dos macetadores de xeré Te avim na sede porque nós tem isso É safadinha de filha velha Que gosta de dançar na peça Vem fudendo minha chata no teu banco, cara É hoje Que o carro deixa o barulho na tela Faça essa danada, conheci o céu Mama na pegada porque eu sou cruel Já me apelidaram de picar de mel De picar de mel E o carro deixa o barulho na tela Faça essa danada, conheci o céu Mama na pegada porque eu sou cruel Quando falta não falo, quando eu falo bem Toda nanene mama na vana e no carro tomei Eu começo a la tá Tudo esse cara eu te como te deixo no pano de tudo Eu começo a la tá DJ Sten A gente deixa molhada, como ela vem Emocionada, falando pra toda que é minha namorada Rodar em nada, rodar em nada Quer ser a tua ponte, filho velho Tá pirota, mas balada Rodar em nada, rodar em nada Por causa do meu pé Elas tampa na borda Rodar em nada, rodar em nada Quer ser a tua ponte, filho velho Tá pirota, mas balada Vai estalem, monta pra elas Feito de jeito, tá aí, ficou por A gente toda a tropa dos macetadores de xeré Já vem na sede, porque nós tem isso É safadinha de pilha velha Que gosta de dançar na festa Bem fodendo, minha chata, no teu banco É hoje Que o carro, o bicho vai virar motel Faça essa danada, conheci o céu Gama na pegada, porque eu sou do Léo Já me apelidaram de picar de mel De picar de mel Que o carro, o bicho vai virar motel Não faça essa danada, conheci o céu Gama na pegada, porque eu sou do Léo Tô comendo, tô comendo, tô comendo, fala bem Toda neném, me mama na banha No carro também, eu comendo, fala bem Toda essa cara eu te fomei Te deixo no cordão de tu, tô comendo, fala bem Estabelado, DJ, estante Deixa molhado, eu comendo, fala bem Emocionada, falando pra toda que é minha namorada Rodar em nada, rodar em nada Quer ser a tua ponte, filho velho Tá pirota, mas balada Rodar em nada, rodar em nada Ela estampa na borda Rodar em nada, rodar em nada Quer ser a tua ponte, filho velho Tá pirota, mas balada Vai estalem, manda pra elas Quem é respeito, tem que estalem, por favor